Fala que beleza, aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí pra vocês E projeta a bola Nossa mano, que bosta que eu falhei Só porque eu apertei a F9 Mas enfim, vamos aqui entrar Nesse jogo maravilhoso Que muita gente deve lembrar Que é o S4, cara E... Eu quero... Esse daqui é o... Não, agora eu entrei totalmente errado, mano Odeio esse mapa Porque você tem uma arma Tá, volto aqui Não gosto desse modo de jogo Que é esse aqui Ok Ah, tá inicia agora E esse aqui é um... O S4 Eu não vou explicar muito do jogo não Porque... sei lá, velho Eu acho que todo mundo já jogou Pelo menos já sabe da existência desse jogo Do jeito que ele é É tipo o T-Duel, se você não sabe o que é T-Duel Puta que pariu Eu ia foda explicar também, mano Mas... Então, cara Eu consegui achar esse aqui Que ele pega o espanhol, né? O pessoal do espanhol e o brasileiro Só que o mal desse jogo é porque assim É... A conexão deles são bem melhor que a nossa Então, você vai dar um tiro nele Daqui a três minutos ele morre Dependendo do tiro que você vai dar Ou... Ou ele te mata bem rápido e você fala Porra... Ah, não, mano O cara trocaram o modo de jogo Não Nem... Nem vou Eu não quero esse modo de jogo, mano Eu vou esperar aqui Eu vou ter que entrar Cortar pra vocês E vou... Não, achei Achei um modo de jogo legal Eu entrei só pra jogar um pouquinho ele Tá ligado? Então eu não... Com certeza eu só vou passar fail aqui Mas... Sério, tá tendo bastante coisa no jogo Assim, muita roupa nova Armas novas Pô, coisa pra caramba no jogo, véi E não tem aquela coisa de servidor exagerado, não É a coisa de... Dois servidores Aí você vai na categoria que você é Tipo, nível 0 até o nível 20 Nível 20 até o nível 30 E assim por diante Até que o nível... Nível 20 por 30 Tem bastante gente No servidor Tô quase indo pra lá, mano Finalmente Demorou mais, vou... Então Eu vou mostrar aqui as armas que eu tô Os outros jogadores de tentar Eu vou esperar que ele iniciar Eu vou mostrar a arma A arma que eu tô Eu nem posso atacar Ó, essa é a arma que eu tô Tô com mais naipe Mata de primeira Dependendo de onde você dá um tiro E essa arma aqui Que ela é meio que... Sei lá, vocês vão ver Eu tô com essa... Nossa, mano Peraí, peraí Demole, demole Nossa, travou muito bem agora Vai, 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 vai Não, não deu tempo Não, eu também fui muito burro, né, mano Tinha uma sentinela ali É... Eu ia falar alguma coisa Eu tô com a magia Habilidade, né É... De prender o personagem Eu acho melhor, assim Ele tem resistência, né Coisa que vocês vão ver mais Eu matando aqui É com espada A arma eu vou... Sinceramente, eu vou matar pouco aqui Essa espada que eu sou mais acostumado De usá-la Mas tá Ah, ó Esse daí foi o tiro de snipe Eu vou ficar em um lugar Nossa, mano Sério? O personagem entrou... Não, cara Qual que é o sentido desses caras Apertar play Mas não jogar, velho Isso fode muito o time, mano Eu vou vir pra cá Olha só Eu vou ser um apelão aqui do caramba Eu vou vir aqui Eu vou ficar aqui Ah, mano O cara me viu Ah, sacanagem Se eu conseguir chegar até aí Ih, não vai dar não Com o tanto de vida que eu tenho É engraçado Que quando eu não tava gravando E jogando ele Eu tava... Pô, indo bem pra caramba Agora? Porra Ah, mano Pô, eu nasci onde que tem um sentinela Pelo amor, velho Eu devo estar em último Nossa, eu tô em segundo Como assim, meu time? É uma bosta Vou tentar matar alguém de snipe aqui Mas vai ser Vai ser difícil Toma Vai ser difícil Matar um Headshot Esse daqui é um jogo Que eu pretendo fazer mais gameplay dele Tá ligado? Mais jogatina Tipo Só uma rodada só Até Pra ver quem ganhou Entende, mas Esse modo Aqui é um jogo bem legal, velho Apesar de De não ter nenhum hack Isso é um ponto muito bom Mas Assim, ó Eu sei Eu vi você aí Porra, mano Eu não vi aquele ali, velho Pô, essa snipe Mano, na moral Eu não consigo jogar bem com ela E olha que eu me dou Bem pra caramba Com o snipe, mano Pô, com esse personagem Com esse jogo É, esse jogo em si Eu não consigo ser bom Nossa, mano Que horrível Ela morreu já Quando eu pego na espada É difícil o cara ficar vivo Só se por acaso Fazer alguma besteira Essa espada aqui Ela é muito Não é pelona Porque todas as Todas as espadas São uma pelona Mas Cara Quando eu pego Com essa Arma aqui Já era também Eu só não vou Ah Caralho, velho Por que que ele sempre Fica spawnando Bem no meu lado Tá ligado Como que eu vou ficar Vivo assim, velho Eu vou me vingar Lindo agora Ah, não Nossa, mano Que bosta Pior que eu acho Que eu sabia Que eu tava ali Vem, vem Ah, velho Não, errei Porra toda Toma Acertei Morreu Ô, galera Porra, valeu Minha estamina Tava quase acabando Mano Não ia conseguir Defender Pelo tudo ali, não Isso não Não é hacker Não, tá, gente Isso daí É a magia mesmo De ficar invisível É Eu queria falar Alguma coisa Ah O pessoal que foi jogar Não usa hacker, não Velho Até então Quando eu tava jogando Esse jogo Eu não encontrei Nenhum hacker, mano Vamos estragar O jogo, não É desnecessário Não 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 Eu não consegui Peguei Já era, mano Você morreu Você morreu Morreu, cacete Porra Olha lá Não falei Eu matei ele Ah, mas o cara Deu um tiro Nele também Eu quero ir pro Pro lugar Quietinho da vida Ali Mas Tá difícil Toma Morreu Ah, mano Não morreu Pelo amor, velho Nossa Toma Vé, sem chance Pô, se eu não matasse Ninguém ali Eu ia ficar muito puto Muito puto mesmo Acho que eu vou pegar Um por trás aqui Ai, foge Nossa, não deu tempo Peraí Tinha dois Ah, mano Pelo amor, né Dois caras Spawnou no mesmo lugar Pelo amor E eu spawnei no mesmo lugar Que a camina Aqui também Eu não vou fazer isso aqui Porque Não tem chance De eu ficar vil Toma Morreu Não, não vai morrer Porque o cara Tá com lag Ah, eu matei Depois de um ano Cara, eu ainda Tô em segundo Eu tô jogando Bem péssimo Tá ligado Nosso time vai perder Eu não vou atacar ele ali Não Vou esperar Mano, eu quero ficar Nesse lugar aqui Eu preciso ficar Nesse lugar É coisa rápida Galera É só isso aqui Que eu quero fazer Pronto Tô feito É, uma coisa Que eu não consegui Achar nesse jogo Foi a tela Full, cara Não dá nem Pra entrar Nas opções De configuração Eu não sei Por que Olha só, cara Porra Eu não consigo Dar um tiro Desse, velho Eu dou um tiro No cara O cara Não sente dano Nenhum Esses caras Têm muita vantagem Sobre mim, velho Por causa da conexão E eu não tenho A parada Pra brasileiro Não, mano Só tem Tô achando Que um cara Viveu bem Aqui embaixo Mano Foi amigo Ah, não, não, não Vai recarregar rápido Vai recarregar rápido Ó, demora Linda Ah, morreu Tem um cara Bem aqui Nossa, mano Porra Essa arma É muito Filha da mãe Velho Eu tava Em um lugar Bem Bem no cantinho Mesmo Tá ligado Mas Tá foda, mano Já era Morreu Só vai ficar vivo Se alguém te ajudar Velho Sério Mano Se eu morrer Isso aqui Eu vou ficar Muito puto Moleque Tá na hora De morrer Já, mano Orra Não Tem hora Que, pô Também Quer apelar Muito, né Quer ficar mais vivo Do que Que deveria Vai Porra, mano Olha isso Eu acho que Essa Essa arma É tipo Tipo Uma snipe Não é possível, cara Peguei 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 Mano O efeito Da minha espada Não tá pegando Mano Vou vir pra cá Porque não dá Pra Vou ficar Aqui Um pouco Pra ver Se alguém Vai aparecer Aqui Ah, pelo amor Eu não falo Nada O mal é a conexão Mas tem Alguns jogos Algumas sala Que você vai Que é de boa Não, ainda tem Um probleminha Tá ligado Mas assim É Não Não te prejudica Mas mesmo assim Mano Vou trazer mais jogo dele Só basta eu treinar Mais um pouco E tentar ficar mais Mais fodão Morreu Trouxa Eu não posso Muito ficar Explanando Dando tiro Pra tudo Contelado Aqui Senão Eles vão saber Onde que eu tô Tá ligado Você tá de brinques Né mano Você tá de brinques Você foi carregar Logo agora Cara Qual que é dessa pessoa Ela nunca joga Por que ela Entra A pessoa assim Vai 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 Peguei Peguei Ah não dá Mano Toma Toma Morrei Eu matei Matei Dois Não matei Não Porra Você viu O cara Não tinha nem Me dado tiro Eu desviei De todos os tiros Dele E ele me matou Tá ligado Eu morri muito Só pra me vingar Só pra me vingar Beleza Matei sozinho ainda Vambora 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 que não dá tempo De ganhar Mas dá tempo Pra dar uma zoada Ainda Nossa Oh Tô cansado Demais Aqui é difícil Demais Eu matar alguém Aqui Quase impossível Mas gente Se eu dou um tiro Aqui E acerto O cara Sem mirar Pior que a gente Pode ganhar Mas eu tô tão cagado Tá ligado Tipo assim Pô Mó mico Tá ligado Morrer tanto Assim é foda Eu não posso Ficar muito Aqui não Tô num lugar Aberto O cara pode Me pegar aqui Por trás É foda Eu poderia Pegar a asa Mas sei lá Eu não E indo pro resultado Perdemos Foi mal O time Não foi minha culpa Vocês que são Bosta mesmo Fica parado Não jogam Botando culpa Todo mundo Eu morri Dezessete vezes Eu morri Mais que todo mundo Tá ligado Só que Eu não sei Se o total Aqui é Tipo Quanto você matou Eu acho que Eu não matei Isso tudo Sei lá Né mano Mas bom galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Curtido Esse aqui Foi uma Um joguinho Que eu vou trazer Mais pra vocês Eu vou treinar Também mais E Véi Eu Assim Essa vai ser Um novo Um novo modo Do canal De MMO Vai ser Mais jogatina E vai ter Apresentações De jogos novos Mas assim Não vai ser Não vou ficar Mandando só Jogo novo Entendeu Assim Agora que não tem Nenhum jogo Eu vou deixar O canal parado Ou alguma coisa Assim Eu vou sempre Continuar fazendo O vídeo Só que Gameplays De jogos Que eu acho Legal trazer Pra vocês Que eu Me divirta Jogando Entendeu Não vai ser De todos os jogos Novos Também Ah eu baixo Um jogo novo Faço um vídeo Dele Pô achei o jogo Legal Vou continuar Jogando Entendeu E aí Depois mais um Tempo Lá pra frente Eu trago mais um Jogo dele E por aí vai Bom é isso aí Um grande abraço Valeu E não esqueça De apertar em gostei E compartilhar O vídeo Nas suas redes sociais Bom é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo E lembrando O link do jogo Vai estar embaixo Na descrição Do vídeo